E até amanhã está sendo realizado em Brasília o primeiro encontro nacional do PARFOR, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Criado em maio de 2009 com a meta de formar 330 mil professores que exercem a profissão sem a formação adequada, o plano é desenvolvido pela CAPES em parceria com as Secretarias de Educação e Universidades. E além da graduação para educadores que ainda não têm curso superior, o PARFOR também oferece essa oportunidade a bachareis sem licenciatura que necessitem de estudos complementares para exercer o magistério. E ainda quem já tem graduação, mas leciona em área diferente da que se formou. Durante a abertura do encontro, o ministro da Educação, Fernando Haddad, lembrou que além do PARFOR, o FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, também tem ajudado a melhorar a qualificação dos professores. Dos 650 mil professores sem diploma de nível superior, 380 mil já estão matriculados em universidades.